Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Prazer, meu nome é Carol, você que veio para o exame, para ver se está precisando usar óculos, algum probleminha na vista, não é? Certo, vamos lá, é bem simples, tá? O procedimento e pode ficar calmo, vamos começar, deixa eu só colocar a minha máscara. Bom, pra começar, eu vou passar essa pomadinha nos seus olhos, tudo bem? Você vai sentir só um leve embassar assim nos olhos, mas já passa, tá bom? Vamos lá Pode abrir, isso abre os olhos Mais um pouquinho Prontinho Esperar fazer o efeito, tá? Prontinho Tá sentindo ele embassado? É normal Agora eu vou limpar um pouquinho em volta, tá bom? Pode continuar com ele aberto Só em volta Só em volta Prontinho 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 Agora, vamos começar com os testes, tá bom? Eu quero que você vá me falando as letras que você vê ali, tá? É só Eu quero que você vá Euigung C Seca A, essa, N, essa, A, tá dando pra chegar bem ainda, tá? Essa, R, essa, F, essa, O, agora debaixo, essa, V, essa, P, essa, G, essa, X, essa, T, a de baixo, essa, R, essa, E, essa, A, essa, F, essa, K, essa, O, aqui você consegue enxergar, aqui, ó, dá pra enxergar um pouco ainda, essa, N, essa, F, essa, K, essa, F, essa, O, essa, A, essa, C, agora, essa daqui, consegue enxergar, nada, embaçado, certo, nada, nada, né? Nem aqui, muito menos a de baixo, certo, então, 0.8, tudo bem? Agora, eu vou fazer outro teste com você. Eu vou acender esse painel e você vai me falar as letras, tudo que tiver aqui, tudo bem. Pode começar, daqui, pra lá, aí daqui, pra cá, e daqui, pra cá. Vamos lá. Vamos lá. S, A, S, 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 M, S, E, S, E, S, A, S, M, S, P, S, J, S. É só pra você me falar a figura que é. Tá bom. Isso. Um presente. Coração. Máquina. Esse. Você não sabe o que é? É fogo, né? Vamos dizer. Isso. Árvore de Natal. Tudo bem. Agora, eu vou apagar e eu quero ver se você consegue enxergar da mesma maneira. Tudo bem. Não muda nada. Não tem nada em passado. Se eu for um pouquinho mais pra trás, é melhor aceso ou apagado. É hora de chamar political parence. Mas, depois, eu vou apagar e eu quero ver tudo, então. Então, eu vou apagar que as dicas que as dicas que valuem, enfim. Tem tudo bem? Assim vai bateramente muito. Nesse jeito mesmo. Na Hol Antônio, você vai ver o que é, quando está escrito. O que você achou melhor? Às vezes incomoda um pouco, melhor apagar, certo? Tudo bem, normal. Agora vamos para o último teste. Vamos lá, o último teste. Você vai seguir a luz, tudo bem? Para cima, para baixo. Para o lado, para o outro lado, para baixo, desculpe, para cima, para o lado, para o outro lado, deixa eu segurar aqui, para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado, para cima, para baixo, para baixo, para este lado, para este lado. Eu vou aproximar um pouquinho mais, tá bom? Para cima, para baixo, para o lado, para este lado. Para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, para cima, para baixo, para o lado, para este lado. Para cima, para baixo, para um lado, para este lado, para cima, para baixo, para o lado, para cima, para baixo, para o lado, para este lado, para cima, para baixo, para o lado, para este lado. Tudo bem, agora eu vou fazer com um olho só, tá bom? Eu vou colocar a luz nos seus olhos. Em um olho e vou tapar o outro e você vai me falar se você sente se incomoda alguma coisa, tá bom? Então, tira esse, vou colocar este. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro lado, para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado. Deste lado, tudo bem? Agora vamos fazer deste lado. Para cima, para baixo, para o lado, para este lado. Para cima, para baixo, para o outro lado, para cima, para baixo, para um lado, para o outro lado. Você sentiu alguma coisa? Algum olho? Isto, 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 tudo certo? Tudo bem? Bom, pelos seus exames, você já usou óculos antigamente, né? Tirou a pergunta própria, certo? É, isso que eu soube, quando é assim. Eu, no seu caso, eu vou ter essas duas lentes, porque você vai precisar de óculos bem pouquinho, grau bem baixo, tá bom? Aí você vai me falar qual fica melhor, que você consegue enxergar melhor, tudo bem. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o que você achou? eu vou te mostrar outra pra você ver a diferença deixa eu limpar vamos lá o que você acha? esta daqui né eu também achei esta e esta essa daqui eu acho que não né acho que ainda não é seu caso e esta daqui isso tudo bem então eu vou mandar fazer os óculos com essa lente tá bom? com esse grau e tudo certo? bom agora eu vou só vingar um coliro tá bom? porque você fez muito esforço de ficar olhando para a luz diretamente você falou que estava com estava dando dor de cabeça né? certo? na verdade esse óculos vai ser mais para descanso tá? para quando você for assistir televisão ficar no computador porque não é nada grave mas de tanto que você trabalha com o computador é isso acontece começa a dar dor de cabeça incomoda a vista a vista fica cansada começa a secar então eu vou passar esse coliro para você você vai pegar na sua casa com o seu olho quando você sentir algumas algumas estrelinhas mas eu vou começar a incomodar como se fosse um cisco tá bom? isso quer dizer que seu olho está seco está cansado tá bom? aí você pinga esse coliro eu vou pingar agora tá bom? pronto abre bem o olho prontinho faça assim ó faça assim ó isso isso prontinho deixa eu só te mostrar a armação do seu óculos pode ser assim igual a minha tá um pouco suja mas eu acho melhor assim pra você esse formato no seu rosto deixa eu limpar pra você ver melhor olha vamos ver isso eu acho que fica melhor essa armação então vou mandar fazer com a estolente essa armação pode ser dessa cor mesmo tudo bem bom então tudo certinho daqui uma semana você passa aqui pra buscar tá bom? tudo certo e não esquece de comprar o colírio que eu vou passar pra você tá bom? tudo certo enquanto isso você tenta não ficar muito na frente do computador tá bom? eu sei que é difícil né? mas já já o seu óculos tá pronto então tá bom muito obrigada até mais